Olá, pessoal! Pra quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo à Academia do Laço. Eu sou a Fabrícia Mello e hoje nós vamos aprender a fazer essa tiara com tubo de estraço. Olha só que linda! Essa aqui é a parte da frente dela, a parte de trás, o acabamento. Ao final do vídeo, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que vamos responder. E não se esqueça de inscrever no nosso canal e ativar o sininho para sempre receber novidades. Siga-nos também nas redes sociais, Academia do Laço Oficial e Fabrícia Mello Laço, no Instagram e no Facebook, Fabrícia Mello Laço. Gostou? Curte, comenta, compartilha e agora vem comigo aprender essa tiara maravilhosa! Pessoal, eu já ensinei pra vocês aqui várias coisas com tubo de estraço, mas essa tiara eu não fiz ainda aqui no canal. Ela é sucesso de vendas aqui no ateliê. A primeira que eu fiz foi o ano passado, se eu não me engano, setembro, tá? E hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como que eu faço. Eu vou utilizar aqui, ó, essa tiara aqui, ó, ela parece um arame, tá? Esse material todo que eu vou utilizar é do armarinho da Dri. Então, ó, uma tiara dessa aqui. Nós vamos utilizar ponteiras. Essa ponteira aqui também é do armarinho da Dri. Vou pegar aqui, ó, vou utilizar essa cola, é a Hand Bond 2, tá? Eu utilizo também, pra fazer essa tiara, a Tec Bond 200, como a minha. Acabou, eu vou utilizar a Hand Bond 2. Então, é só passar um pouquinho, ainda mais que essa aqui é bem líquida. É só passar um pouquinho aqui, ó, na pontinha. Então, eu vou vir aqui com a ponteira e vou colocar aqui, ó. Deixar ela secar aqui, um pouquinho. Vou pegar meu palito, deixa eu só espalhar a cola aqui. Enquanto ela vai secando aqui, nós vamos fazendo outra coisa. Vou deixá-la aqui, ó. Para fazer a tiara, nós vamos precisar aqui, ó, do tubo de strass. Três pedaços com 18 centímetros cada, tá? Então, repetindo, são três pedaços com 18 centímetros cada. Além dessa aqui, para poder encapar a tiara. Nós vamos utilizar esse arame aqui, eu não lembro o nome, tá? Mas vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O nome desse arame aqui. Eu utilizo muito ele aqui nas peças no ateliê. Então, esse arame aqui nós vamos colocar dentro do coração. Deixa eu chegar para cá, para não estragar o que eu já fiz. Ó, vou passar aqui em cada pedacinho desse que eu cortei com 18 centímetros. Eu vou passar aqui o arame até chegar aqui na pontinha, ó. Chegou aqui, eu venho aqui e corto. Cortei o primeiro, vou fazer a mesma coisa com o segundo. Vou cortar aqui. Vou fazer o terceiro. Ó, chegou aqui na pontinha. É só cortar. Vou pegar aqui, vou unir as duas partes com cola quente. Coloco cola quente aqui dentro. Venho aqui, ó. Faço isso aqui, ó. Vou unir. Todos os três, tá? São três corações, então, vou fazer esse mesmo processo nos três. Tem que esperar a cor esfriar um pouco para não soltar. Aperta aqui um pouquinho. A mesma coisa com esse. Vou unir aqui também. Gente, é muito fácil de fazer, tá? Aqui eu tô utilizando um tom de amarelo, tá? Esse tubo de estresse tem várias cores. Aqui eu tô fazendo ele no amarelo. É a que mais vende aqui no ateliê. Depois, a outra cor é a branca. Aqui, novamente. E vou unir aqui. Enquanto aqui esfria um pouquinho, eu vou adiantar o vídeo para ele não ficar muito longo. Eu já adiantei aqui, já fiz o formato de um coração. Agora, eu vou fazer dos outros. Ó, aqui tá a minha emenda, né? Então, eu vou segurá-la aqui. Vou fazer isso, ó. Não tem dificuldade. Quer saber onde tá o meio? Se tiver alguma dificuldade, faz isso. Ó, juntei. Venho aqui, ó. Desço com ele até aqui embaixo. Aqui tá o meio. Certo? Juntar esse aqui mais um pouquinho. E eles vão tomando o formato. Fazer a mesma coisa com esse aqui, ó. Juntei aqui. Seguro aqui, ó. E desço. Aqui. Ó, tá certinho. Então, aqui eu tenho três corações. Agora, eu vou colocar eles todos três no mesmo formato. Pronto. Os três estão no mesmo formato. Agora, eu vou forratear. Já deu uma secadinha aqui. Lembrando que são 24 horas pra secagem, tá? Essa cola aqui, antes que eu me esqueça, ela não é do armarinho da Dri, tá? Ela é do... Da central de aviamentos. Só ela que não é do armarinho da Dri. O resto, todo o material é dela. Então, eu comprei essa cola na central de aviamentos aqui na minha cidade. Olha, ela passa com facilidade na tiara, tá? E uma sugestão de valor pra essa tiara, eu vendo ela hoje aqui no ateliê por R$32,90. Tá, gente? Essa é a minha sugestão de valor pra vocês. Só empurrando aqui. Descendo pra cá. Pronto. Chegou. Deixa eu achar aqui onde ela termina. Ó, termina aqui. Puxar um pouquinho, porque eu preciso deixar um espaço pra eu colocar... Achei. Termina aqui, ó. Pra eu poder colocar a ponteira. Ó, deixei um espacinho. Vou colocar um pouquinho de cola quente aqui. Ó. Nela toda. Segura aqui, ó. Pra não soltar, empurrar. E pressiona. Aperta aqui um pouquinho. Vai tirando o excesso da cola, que fica direitinho. Dá pra cortar aqui as beiradinhas, ó, da cola que fica. É só esperar secar. Do lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa. Vou passar cola... Essa cola aqui, ó. Tá deixado escorrer aqui, que não tem problema, já que a... O tubo já tá aqui. Venho com a ponteira, ó. Encaixo ela aqui. Encaixei. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou passar um pouquinho de cola quente. Puxar pra cá aqui, ó. Pra poder... Chegar a pontinha... Do tubo. Repetindo, essas colas demoram... 24 horas pra secar, tá, gente? Eu vou manusear aqui, mas com muito cuidado... Pra ponteira não soltar. Aqui eu posso tirar o excesso da cola. Vou até passar mais um pouquinho aqui. Ainda tá solto. Vou firmar aqui. Deixar secar aqui. E ir colando enquanto eu faço os corações. Então, só tirando o excesso da cola. Vai ficar assim, ó. Agora, eu vou colocar aqui os corações. Vou medir aqui... Essa fita métrica aqui também é do armarinho da Adri, tá, gente? Eu vou medir aqui 6 centímetros. Começando aqui, ó. Começando aqui, ó. Na verdade, 7. Começando aqui da ponteira, tá? 7 centímetros até aqui, ó. Aqui é onde eu vou colar o meu primeiro coração. Então, vem aqui. Vou passar a cola aqui. E... Pressiona um pouquinho. Aí, agora eu passo cola aqui. Seguro pra cola esfriar. Retinho, porque isso fica... Bambu, né? Segura um pouquinho, aperta. Agora, pra ele ficar firme, eu vou utilizar aqui, ó. Esse nylon, tá? Esse nylon 025. Vou vir com o nylon. Cortar aqui um pedaço grande. Não vou deixar no rolo, não. Cortar aqui um pedaço grande. Vou dobrar ao meio. Vem aqui embaixo, ó. Passo aqui por dentro. Porque depois, vocês não vão correr o risco de dizer... Ah, soltou. Meu coração abriu. Não. O nylon não vai deixar soltar. Então, ó. Passei aqui por dentro. Vem com as outras duas pontas, ó. Tô segurando uma aqui. Passo do lado de cá também, ó. Ligar aqui com a pinça. Passei do lado de cá. Tô com as duas partes aqui para trás. Vou dar a volta. Vou dar a volta uma na outra aqui, assim, ó. Venho aqui na frente novamente. Ó. Faço um X. Passo pra cá. E passo pra cá. Agora, aqui atrás, eu vou dar um nozinho. Aperto. Dou mais um nó. Aperto bem. Vou dar o meu terceiro nó. Assim, eu vou ter certeza de que não vai... Soltar. Mais um. Ó. Então, eu dei três nós. Tá? Agora, eu vou vir aqui e vou cortar. Olha, as pontinhas estão aqui, certo? Agora, eu venho aqui com o isqueiro, ó. Que é uma pontinha. Ela derrete. E é só chegar ela aqui, ó. Não dá nem pra ver. Vou fazer a mesma coisa aqui em cima. Eu vou fazer isso com vocês. Depois, eu vou adiantar os outros pro vídeo não ficar longo. Segura aqui. Pronto. Vou medir aqui o coração, antes que eu me esqueça, pra falar com que tamanho que ele ficou. Ó. Aqui no meio... Ele tem quatro centímetros e meio. Aqui... Ele tem sete centímetros. Tá? Então, quatro e meio por sete. Mais ou menos essa medida. Vai variar se o seu coração ficar mais aberto, se ele ficar mais fechado. Então, essa medida pode variar um pouquinho. Agora, eu vou fazer... O outro lado do coração. Peguei aqui um pedaço. Esse pedaço que eu tô cortando aqui, ó. Ele tem... São dois pedaços, tá? De nylon. Que eu dobrei ao meio, né? Então, são dois pedaços de nylon. Cada pedaço com 40 centímetros. Vou fazer a mesma coisa. Vou passar aqui. Vou segurar. Eu sou exagerada. Então, por isso que eu cortei um pedaço grande. Vou passar aqui. Vou segurar. Com 30 centímetros já dá. Tá, gente? Eu cortei ele maior. Ó. Eu vou transpassar aqui. Venho aqui na frente. Ó. Tá assim. Vou chegar ele pra cima. O que é que eu tô vendo o nylon aqui, ó? Vou chegar essa voltinha aqui pra cima. Cheguei. Agora, eu venho aqui, ó. Passo pra frente. cruzando aqui no meio. Passo de novo aqui pra trás. Vem com essa ponta aqui, ó. Passo ela pra cima. Cheguei aqui. Vou fazer a mesma coisa com a outra, ó. Cruzei aqui. Passo com ela pra cá. Passo com ela pra cá. Passo com ela pra cá. Então, o coração vai ficar todo seguro. É só apertar bem aqui, ó. Agora, eu venho aqui atrás. Passo aqui novamente, ó. Passar aqui. Vou sair aqui em cima. Vou fazer a mesma coisa com o outro. Vou passar aqui. E... E vou sair aqui em cima. Aí, agora, eu vou amarrar. Igual eu fiz com o outro. A parte de baixo, eu vou amarrar aqui atrás. Deixa eu só chegar esse nylon aqui no centro do coração. Pronto. É, agora, eu amarro aqui atrás, ó. Marrei aqui. Dei o primeiro nó, deu o segundo. Agora, eu vou dar o terceiro. Dei o terceiro. E agora, eu vou cortar aqui, ó. Fazer a mesma coisa que eu fiz. Vem aqui. Queima a pontinha. Ela encolhe. Eu encosto no... No tubo. Ela encolheu. Eu encosto no tubo. Ele vai ficar assim, ó. Tá bem seguro, tá, gente? Então, agora ele fica paradinho aí. Eu já... Segurei ele todo. Aí, agora, ele já fica certinho, paradinho aí. Tá, eu vou fazer os outros dois corações e já voltamos para o vídeo não ficar muito longo. Deixa só eu colar um aqui para vocês verem onde eu vou colar e como que eu vou fazer. Vou vir aqui, ó. Passar a cola bem juntinho aqui do outro. Venho aqui, ó. E colo. Falei que eu ia adiantar o vídeo, mas eu preciso mostrar aqui para vocês onde colar o segundo coração. Então, tá aqui. E... Agora, o processo de amarração é o mesmo. Eu vou amarrar agora o segundo e depois voltamos. Esse aqui já tá todo amarrado. Esse aqui também. Agora, nós vamos para o terceiro. Ó, vou passar a cola aqui, igual eu fiz com o outro. Segura um pouquinho, até para o tempo da cola esfriar. Ajeitar meu coração aqui, ele tá meio torto. Agora sim, pode estar certinho. Alinhar ele aqui com os outros. Certo. Só conferir que aqui tá certinho. Aí, agora eu venho aqui e vou passar a cola também. Então, o segundo. Esses dois aqui, ó. O segundo e o terceiro, eles estão todos dois já costurados. Amarrados, na verdade, né? Agora, nós vamos amarrar o terceiro. Colocá-lo aqui. Ó. Vou pegar aqui um pedaço grande. Esse tá todo solto, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou amarrar ele junto com esse aqui, tá? Junto com o segundo. Fiz a mesma coisa com esse aqui. Amarrei sozinho e depois amarrei junto. É uma segurança maior que vocês têm. Ó. Passei aqui. Venho aqui embaixo, ó. Passo no segundo. Bem rentinho aqui do meio. Seguro. Venho aqui e faço a mesma coisa com essa outra ponta. Passei aqui embaixo. Vou passar aqui dentro. Ó, passei aqui dentro. Puxei. Venho aqui no coração de cima. Passo. Peguei aqui. Venho aqui pro outro lado, ó. Passo novamente. Venho no coração de cima. Passo novamente. Venho aqui embaixo. Venho aqui no coração de cima, ó. Passei. Vou passar aqui somente agora no coração de cima. Passei aqui no meio, ó. Vou dar mais uma voltinha. Vou virar aqui. Vou fazer a mesma coisa com essa pontinha aqui, ó. Vou passar aqui por dentro. Venho, pego ela aqui. Pegar as duas. E vou sair aqui no coração de cima. Aqui. Vou fazer a mesma coisa com o outro. Vou passar aqui embaixo. Passar aqui. Venho aqui por baixo. Por dentro aqui, ó. E vou sair aqui no coração de cima. E vou amarrar agora. Peguei aqui as quatro pontinhas. Vou dar o meu primeiro nó. Só. Dei o primeiro. Vou dar o segundo. Aperta. E vou dar o terceiro. Cortei aqui, igual eu fiz com os outros. Vou ajustar aqui. Agora, eu venho aqui, queimo a pontinha. Pego ela derreter e colo ali. Mesma coisa com a outra. Derreteu junto elas aí. Agora, tá faltando só essa ponta aqui, ó. Só falta aqui, que aqui não tá amarrado. Vou virar aqui. E vou fazer a última ponta do coração. Não tem segredo, gente. Demorado um pouquinho pra fazer. Mas, não tem segredo. E fica bem seguro, tá? É melhor garantido que depois vocês receberem a peça de volta. O cliente falar que isso soltou. Tá? Porque o meu soltou. Então, não tem como. Tá bem amarrado. Então, não tem como soltar. Tá? Se só colar, solta mesmo. Teve várias pessoas que reclamaram, disseram que soltou. Aí, eu vim dar essa dica aqui de amarrar. Eu não tive problema. Eu vendi assim e não soltou. Mas, teve vários questionamentos nas outras peças que eu fiz, de pessoas dizendo que o cliente reclamou, que depois de um tempo soltou. Então, eu vim dar essa aqui, essa dica aqui pra vocês, de como amarrar. Eu vendi, foi muita dessa tiara, tá? No Réveillon, então, eu vendi bastante. Ela branca, apesar da amarela ser a mais vendida, mas no Réveillon, eu vendi bastante branca também. Ó, agora eu vou finalizar aqui, perto bem. Dei o primeiro nó, estou dando o segundo. E agora, eu vou dar o terceiro. Terceiro nó. Ó, cortei aqui. Pronto, gente. Agora, é só arrumar os corações, tá? De acordo aí com cada um de vocês. Quer ele mais aberto, quer ele mais fechadinho. Dá pra mexer, ó. Agora, ela fica em pé certinha. Tá, ó. Eles estão todos bem amarrados. Não vão correr o risco de soltar. Ajeita aqui. Então, pessoal, o nosso vídeo de hoje foi esse, tá? Essa tiara aqui com tubo de strass. Eu espero que tenham gostado. Um grande beijo e fiquem com Deus. Então, vamos lá. Obrigado.